Tendo isso daqui, a gente dá volume para a pintura do pano que vai ficar ali, tá? Então, aqui, olha, eu trabalhei com o estêncil, né? Fazendo a graminha. Então, se você tem dificuldades aí para fazer a graminha, então, é só fazer com o estêncil, né? Por quê? Vai deixar a sua pintura maravilhosa. Nem que você não tenha ainda habilidade, olha, o estêncil está ali, marcadinho. Você não vai deixar manchado, não vai borrar. É só aprender, trabalhar com o estêncil, que ele é fantástico. Isso daqui, então, vai dar volume. É super importante a gente trabalhar luz e sombra no que a gente vai pintar, viu? Super importante mesmo. Essa sombra aqui, meninas do curso de pintura com estêncil. Essa sombra que eu estou passando aqui, olha, é a sombra que vocês precisam colocar lá embaixo das chaleiras, tá bom? É... Para dar esse volume. Só que a gente coloca e depois desmancha, para não ficar uma marca muito forte, tá? Ó, como que já subiu aqui, né? Ó, como que já subiu aqui. Ó, como que já subiu aqui. Ó, como que já subiu aqui. Ó, como que já subiu aqui.